É um escândalo Vira a sociedade a sofrer É um escândalo É um escândalo É um escândalo Ver o povo todo a sofrer Eu acho o escândalo Ver se há disto matar as mulheres Desfazer pessoas de refermes Sabendo que não foi Deus De eles a nascer em problemas E o que importa as publicações Será que a vida das pessoas não são mais importantes? Agora vão todos tirar a farda de manifestantes Relembram também os maus Bem à toa, tem vídeo com eles Para a promoção de um local em Cabo Verde Das facadas dadas às pessoas Descentes Uma enfermeira Um taxista Entre 12 a 17 Jurnalistas Para exprimir o que sentem Vou exprimir o que sinto Será que também vou ser morto? Mas também não vou esquecer Das pessoas que fazem aborto Das doenças que eu tenho Casas mais escuras Que vou suar E poder lhes perder Um bom futuro Se não quis chegar lá Porque desta forma que isto anda Não sei se eu sou Vou alcançar Só quero levar Ou poder lhes perder comigo E o meu sucesso Empurrar Com o governo a roubar Ao país para nos sentar O tal Retiro-nos da guita E ainda mete-me tudo mais caro É um escândalo É um escândalo Ver a sociedade a sofrer É um escândalo É um escândalo É um escândalo Ver o povo todo a sofrer E é um estranho ver o mundo a sofrer E eu fechado num quarto Sem saber o que fazer Olho de frente para o espelho Mas nem consigo ver A pala de muitos mal dormidos Acho que nunca vou esquecer Porque são nessas noites Que não me sinto bem Vou lutar e enfrentar Para orgulhar a minha mãe Para ver se ela não cai No mesmo sofrimento Ainda tem muito para viver Para mostrar o seu momento Porque o filho dela Já está a fazer De tudo Para toda a gente poder ver Tudo aquilo Que ele passa todos os dias sozinho E que não precisa ninguém Para criar o seu caminho No meio do mundo Ou não existe paz Apenas vejo sofrimento Mas sempre sou capaz De levantar a cabeça E seguir a minha estada Podem me deixar sozinho Porque eu não preciso de nada Só preciso ver o mundo Limpo e feliz Penso nisso todos os dias Mas há sempre alguém que diz Que tudo irá acabar Mas é só propaganda Promessas e falas massas Só porque pensa que manda Fafo Fafo